Olá, muito boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Cidadania. E o nosso assunto de hoje, segunda-feira, 29 de abril, são os espaços urbanos. Porque na maior parte das vezes, eles são muito mal aproveitados. Pois a chamada da década é ocupar os espaços urbanos. Vocês já imaginaram se pelo menos num dia da semana algumas ruas pudessem ser fechadas para que as pessoas se apropriassem do espaço, pudessem caminhar com tranquilidade, com segurança? Pois amanhã é dia de Vaga Viva, um projeto muito legal que nós vamos conhecer hoje com mais detalhes. Nós estamos recebendo a fotógrafa e uma das integrantes desse projeto Vaga Viva aqui em Porto Alegre, Renata Ibis. E estamos recebendo também o arquiteto, que também integra a organização de todo esse evento que faz parte junto com muitas outras pessoas, o Fabrício Schwendler. E você que está assistindo, você também é nosso convidado. Participe através do Twitter, arroba Cidadania TVE, ou então através do telefone, 3230 1530. O que você está pensando nos interessa muito. Participe, contribua, dê a sua sugestão, faça as suas perguntas. Bom, gente, boa noite, sejam bem-vindos. Boa noite. Boa noite. Quando eu estava olhando ali o material de vocês, esse, eu não sei se chama assim de projeto, de um evento, de uma atividade, o Vaga Viva, ele já é feito em várias partes do mundo. Como é que surgiu? Bom, que eu saiba, enfim, fiquei sabendo por internet, por blogs e tal, que começou em São Francisco, eu acho. Isso, isso, ele começou em 2005, é a iniciativa de um... Nossa, faz tempo? Faz tempo. É a iniciativa de um estúdio de arquitetura, arte e design, que chama Rebar. Que faz interferências urbanas, assim. Na verdade, eles fizeram uma Vaga Viva só, em 2005, né? Então, era um projeto que eles tinham e eles ocuparam essa vaga, que seria em estacionamento, então, para carro, né? Em espaço na rua e fizeram uma ambientação e ela era bem simples, tinha uma arvorezinha, um banco de praça e um gramadinho. E tiraram uma foto disso, né? E essa foto, ela circulou muito pela internet e várias outras pessoas de inúmeras cidades espalhadas pelo mundo entraram em contato com esse estúdio e perguntaram como que poderia acontecer na cidade delas. E convidaram, então, os organizadores do estúdio a fazerem nas cidades. E eles, então, não, peraí, vocês façam, né? O projeto é esse, eles elaboraram um pequeno manifesto, manual, de como seria melhor, né, elaborar uma Vaga Viva, quais são os objetivos de se criar essa ação e cada um faz na sua cidade. E de lá para cá, ela só aumentou. Começa a surgir em vários e vários e vários lugares. E é a primeira vez que acontece aqui em Porto Alegre? Não, já aconteceu outras, acho que desde 2010, né, está acontecendo. De uma forma mais assim. Mas eu acho que a última que teve, foi mais representativa em número de pessoas, né? E essa agora, enfim, não se sabe o que vai acontecer amanhã, mas já tem bastante gente que está confirmada, que vai aparecer por lá, né? Então, amanhã a gente vai adiantando aqui e vamos falando mais sobre isso. Então, amanhã, a partir das seis da tarde, mais ou menos? A partir das seis. E pela Cidade Baixa, na Lima e Silva, na Rua da República, tem esse projeto Vaga Viva. Como é que é o Vaga Viva, assim? As propostas básicas, que eu vi que ele é bem aberto, né? É uma proposta muito aberta. Ele... A essência, né, seria... O nome já diz, né? Vaga Viva, né? Nós estamos ocupando um espaço público morto, né? Em aspas, né? Um carro parado por, enfim, formas de utilizar o espaço público. Ó, a gente já está vendo imagens do ano passado aí. Também não foi na Cidade Baixa? Foi. Ali foi quase na esquina da Lima com a República. Esse evento que teve aí, que vocês estão vendo as fotos, é no dia da Vaga Viva, que acontece mundialmente, né? Que é no dia sem automóvel, normalmente. É um dia antes. Um dia antes. É, um dia antes. E... Então, a proposta é justamente essa. Qual o objetivo? A gente transformar uma vaga que é oferecida para um carro em um lugar que gere mais convivência, né? E essa convivência... Então, esse é um dos objetivos da vaga. Tem lá no manual, no manifesto. Gerar convivência, fomentar um debate, uma discussão, né? E tentar trazer de novo esse espírito comunitário, né? A Vaga Viva, quem organiza uma Vaga Viva, geralmente percebe algumas nuances, né? Algumas faltas que tem no local. Então, uma calçada estreita, que é o caso que a gente hoje está levando ali para a Lima e Silva, né? A discussão. Ela é usada dos dois lados, na maior parte, né? O que é o... A Lima e Silva? As vagas de estacionamento. As vagas de estacionamento. Tem um trecho que não tem, mas a partir de um certo horário pode. E as calçadas... Tem alguns trechos que tem calçada muito estreita, né? E daí a gente tem... Além da... Tem a calçada, o total dela, mas parte dela tem poste, né? Tem uma flaca. Então, é uma área que não tem quase circulação. E daí a discussão é justamente essa, né? Por que a gente não pode tirar parte do estacionamento dali, né? E aumentar a calçada. Por quê? Porque a gente tem uma grande circulação de pedestres. É muito claro isso, né? Tem muitas pessoas. E em número somos maiores. Exato, né? Então, tem ali a criança que está saindo da escola com a mãe, tem a senhora que está indo no supermercado, tem as pessoas que vão tomar chope de noite na Cidade Baixa, porque o bairro se propõe para isso também, né? E fica o questionamento. As pessoas ficam ali se apertando na calçada, tentando disputar aquele espacinho, enquanto tem um monte de área vazia para cá. Vazia não, né? Ocupada por carro. E mais, daí, aquele visualmente, né? Congestionamento, poluição sonora, visual do ar, né? Então, a discussão é essa. Vai nesse sentido. O que a gente está fazendo com o espaço público? Ele é oferecido para gerar qualidade de vida, para que as pessoas se sintam confortáveis e chamadas para usar esse espaço, né? Ou, cada vez mais, não venha para cá, né? Não saia de casa. Pegue seu carro e vá para algum lugar. Somente se desloque, né? Somente de carro. É bom lembrar que os próprios veículos têm um pedestre dentro que estacionou ali e vai utilizar o passeio como pedestre também, né? Então, enfim, isso, né? Como a Renata já colocou bem, qualificar o passeio, aumentar. Acho que não só questão de tamanho de passeio, nós temos, daí, seria, não, talvez, diretamente com a vaga viva, uma questão de pavimentação, às vezes, desqualificada também, né? Acho que é isso, qualificar a vida... Mas, eu não sei se vocês concordam com o que eu vi ali, é que parece, tem também, assim, essa proposta de até, de um ensaio, entre aspas, de convivência, coisa que a gente está perdendo. Exato. Que se está perdendo. Então, ali a gente, né, assim, sei lá, se se reúne para sentar para tomar chimarrão, que propostas que já aconteceram nesse espaço do carro? Como é que funciona, assim, na prática? Quer dizer, nós três vamos formar uma vaga viva. Isso. Então, a gente fica esperando que um carro veja quando surge uma vaga. Isso. Saiu o carro, a gente tem uma proposta naquele lugar. É a mesma lógica de ocupação do motorista que está circulando para achar um lugar para estacionar, né? Então, ele espera vagar um espacinho e coloca o seu carro. Só que esse motorista vai deixar, geralmente está sozinho ou acompanhado de uma pessoa e vai deixar o carro dele por horas ali. Ele não vai entrar no café que está ali ou usar o supermercado ou a farmácia. Ele vai, sei lá, para outro lugar, né? Então, a ideia de ocupar é a mesma. Eu vou esperar um lugar espaçar, né, gerar aquele espaço e vou ocupá-lo com alguma atividade. A vaga viva, ela é bem clara, oferecer algo que gere convivência, né, algo bem no nome, assim, vivo, né? Então, que eu proporcione um debate, né, que eu, por exemplo, eu trabalho com fotografia. Então, eu posso fazer retratos de pessoas ali, criar um blog para isso ou mandar as fotos para as pessoas por e-mail. Então, cada um que saiba fazer algo, né, no caso do Fabrício, ele é arquiteto, então ele pode estar ali, sentar numa cadeirinha e dar algumas dicas de arquitetura. Alguém está com alguma dúvida, não sabe muito bem o que fazer, sei lá, na sua sala, na sua cozinha, né? Ó, eu gostaria de saber como é que funciona. Então, o Fabrício pode ajudar. É, de repente, ter mais direto ao local, assim, criar um espaço, né, no local que faça com que as pessoas, de repente, percebam, né, tipo, bah, poderia ser assim, né, não ter um carro ali, né? Isso. Uma exposição de fotografia. Não, mas então... Isso, que seja uma exposição ou... Exato. Até uma roda de chimarrão, por exemplo. É, enfim, é um espaço, né, de convivência. Música, ali teve músicas que a gente viu. Mas é que são atividades, então, que são propostas por pessoas e elas têm esse objetivo, claro. É, gerar convivência, gerar debate, fazer com que as pessoas se sintam incluídas naquele espaço também e dar visibilidade, né? Ou seja, esse pequeno retângulo, ele estaria sendo ocupado por um carro, mas a gente está aqui criando uma outra atividade, né? Venha participar também. É bacana, assim, também dizer que não se é contra carro. Não? Claro que não. Não, obviamente não. Eu viajo de carro. Claro, e eu... É uma coisa mais importante que tem. Claro que não, né? Só que temos que fazer outras coisas que não só, porque tem pessoas que vão na padaria da esquina e vão de carro, né? Exatamente. E, enfim, uma mudança de hábito, às vezes, de como usar o carro, né? Daqui a pouco você pode estacionar na Venâncio, área, no caso da Lima e Silva. Ou não ir de carro. Ou não ir de carro, mas, digamos assim, né, não estou querendo ser contra a pessoa ir de carro, mas daqui a pouco tem outras alternativas para a pessoa estacionar o carro mais longe e entrar na Lima e Silva a pé, né? Ou, nós estamos, no caso, fazendo na Lima e Silva, mas a Vaga Viva, acho que não é só para Lima e Silva, né? Acho que existem outras situações, outros locais na cidade que também têm problemas em relação a isso. Como é que existe a questão da segurança na Lima e Silva? Porque a Lima e Silva, a República não, a República já tem um trânsito até mais lento, é um trânsito, tem poucos coletivos, mas na Lima e Silva, ela parece que tem um tráfego de carro maior, né? A República, ela já tem, ela não tem asfalto, né? Sim, é peraí, 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 peraí. São pedrinhas, né? Então, a gente já parte daí que acaba reduzindo um pouco a velocidade também, né? As calçadas são largas também, na maior parte da República, né? A Lima e Silva, ela sofre bastante por ser uma artéria, assim, né? Ela atravessa o bairro, ela tem um número grande de opções para lazer, para boemia, então, muitos bares, né? As pessoas acabam querendo estacionar pertinho, não sei. Sim, tem paradas de ônibus. Tem paradas de ônibus, né? Tem caminhão para descarregar, né? Então, ela acaba sendo um ambiente que não convida as pessoas a caminharem. Eu, pelo menos, né? E as pessoas com quem eu converso, que... Se transita mais ali. É, então as pessoas, elas não se sentem convidadas, porque é barulhenta, né? Porque tem faixa de pedestre, tem faixa de segurança, mas vai atravessar, é difícil. Bota a mãozinha aqui. É, não funciona, é difícil mesmo, né? Então, eu fico imaginando assim, poxa, por que a gente não oferece, então, um espaço mais adequado? E são iniciativas muito simples, né? Porque já existe uma cena, já existe um uso. As crianças, as mães, as pessoas já estão ali caminhando e parando nas esquinas para conversar, né? Então, por que a gente não oferece um pouquinho de mais qualidade naquele espaço? E eu acho que a segurança, né? Que tu tocaste, esse convívio na rua, né? Essa troca gera muito mais segurança do que uma rua deserta, né? As pessoas se sentem mais tranquilas caminhando onde tem movimentação, onde tem um bar aberto. E lembrar também que a admissível não é só noturna, né? Tem uma vida de quase 24 horas, né? No dia também tem muitos, né? Tem supermercado, tem farmácia, né? Tem escola. Então, acho que é isso, né? Tipo, qualificar a vida de todos. Eu tenho mais coisas para a gente conversar, ainda tenho mais assuntos para a gente falar. Só que hoje é segunda-feira, hoje é dia de a gente falar também sobre direitos do consumidor. E o Carlos Machado tem recado bem importante para a gente assistir. Vamos ver. Este deveria ser o padrão. Todos os produtos expostos nas vitrines das lojas têm que apresentar o preço bem visível para o consumidor. A norma é uma obrigatoriedade, de acordo com uma lei federal e o Código de Defesa do Consumidor. Mas alguns estabelecimentos descumprem a lei e insistem em deixar de colocar os preços nos produtos. Esse problema é constante, principalmente nos pequenos comércios, que devem se adaptar à lei para evitar problemas com os órgãos de defesa do consumidor. Com os preços expostos de forma correta, o cliente saberá se tem, ou não, o dinheiro suficiente para entrar na loja e comprar a mercadoria. O que se vê nas ruas é que a maioria dos lojistas de Porto Alegre são de acordo com o Código de Defesa do Consumidor. Ou seja, os comerciantes da capital estão expondo os preços nas vitrines. Mas toda regra tem sua exceção. O que fazer, então, se o seu direito como consumidor não for respeitado? Para o diretor do PROCON no Rio Grande do Sul, a informação é importante para dar clareza ao consumidor. Ele diz que o cliente não pode ficar em dúvida sobre o preço e as condições de pagamento da mercadoria. A garantia de que o preço à vista esteja lá não escondido, como muitas vezes ocorre, a prestação, que é bem baratinha, ela está em letras enormes ali para atrair o consumidor. E o preço à vista, que realmente é o que interessa, que é o que o consumidor vai pagar ao final, ele está lá escondido quando tem. Então, essa também é uma das práticas que é vedada. E, por conta disso, nós priorizamos sempre que vamos à fiscalização, também cobrar dos comerciantes a exposição dos preços de maneira clara, precisa, de forma bem informar o consumidor. Além da falta de preço nos produtos expostos, outro problema é o tamanho das etiquetas. Se elas tiverem números muito pequenos, podem gerar dúvidas nos clientes. O ideal é que o preço fique bem claro. Outra dica é sempre buscar o seu direito. Não deixe de reclamar ou de denunciar aos órgãos de defesa do consumidor quando houver algum problema ou quando você se sentir prejudicado. As pessoas passaram a consumir muito mais. Os bens de consumo estão presentes na vida das pessoas e isso é bom. Agora, nós estamos, como bem diz o nosso Plano Nacional de Consumo e Cidadania, lançado há poucos dias, nós passamos a ter o direito de consumir mais. E agora precisamos consumir com mais direitos. E consumir com mais direitos é ter informação, é ser respeitado, é poder saber quanto vai pagar ao final, é saber o valor à vista, diferente do valor à prazo. Então, uma série de questões que nós temos que evoluir, efetivamente, a partir da consciência do consumidor e, ao mesmo tempo, da sensibilidade dos comerciantes. É isso aí, então. Dado o recado, nós vamos para um rápido intervalo e voltamos para falar, para ter mais informações sobre o Vaga Viva. Nós já voltamos com a Cidadania. Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Vai ter muita coisa. Tem uma vaga viva. Nós estamos propondo, as propostas vão aparecendo. Sim, vão aparecer, mas que vocês saibam, para as pessoas imaginarem alguma coisa. A gente sabe que vai ter uma... O que pode ser possível, por exemplo. Bom, então os exemplos eu acho que vão esclarecer. A gente vai ter uma vaga viva só para crianças. Então, uma menina com a sua filha de, sei lá, acho que uns 10 anos, estão propondo umas atividades muito legais para a criançada. Essa vai ficar ali, eu acho que pela República, nós sugerimos esse espaço. Depois nós temos uma vaga para a troca de livros. Então, a gente tem um livro lá, Criando Poeira em Casa, leva para lá também. Tem uma vaga viva também com bambolês, onde uma menina vai oferecer degustação de queijos veganos. Super, né? Bem interessante. Tem outra vaga também que é de fotografia. Bem variada. Super variada. Vão ter músicos também, né? Músicos, né? Que vão estar mostrando o seu trabalho e convidando as pessoas a participarem também, levando o seu instrumento, tudo acústico assim, né? Para quem está ali mesmo presenciado. E está aberto, né? Se mais pessoas tiverem mais ideias de formas de, enfim, fazer uma vaga viva, coloquem-as em prática amanhã, enfim, né? Procurem uma vaga. É uma ideia para ser multiplicada. E leia o manual. Ah, ler o manual, que é muito importante, vai estar na página do Cidadania, lá no Facebook. Vai lá no Facebook e procura a página do Cidadania. E ali a gente tem o endereço do manual, mas a Renata falou também. Está na internet, tem que ler tudo. É bem bacana. Diz que houve até casamento numa vaga. Sim, sim, as pessoas. Piscina, piscina de bolinha, piscina de água. Tem diversas opções aí. Só usar a criatividade. E quem sabe outras vagas vivas em outras áreas da cidade. Seria lindo. É o certo, né? A gente está fazendo ali emissiva, por ser uma região emblemática, mas até assim, logo ali, próximo, o centro, né? É um lugar bastante peatonal, que tem problemas de conflito com veículos fortes, né? Então, até acho que... E para propor bastante o debate, né? A gente nem teve tempo de falar de bicicleta. Ah, certo. Uma outra vez eu convido vocês. Ah, as bicicletas estão tomando conta da cidade, né? Estão tomando conta depois dos pedestres. É fascinante isso. Pensar que poderia ser uma ciclovia viva, né? Também, vamos lá. Mas uma outra vez a gente fala por hora. Muito obrigada. Parabéns aí pelo trabalho. Então, fica o convite amanhã a partir das... A partir das seis. A partir das seis da tarde, na Cidade Baixa, o projeto... Então, Vaga Viva, vai lá na nossa página. Acompanhe bem aí a proposta, o que pode ser. E, quem sabe, você também não proponha o seu espaço, a sua vaga viva na Cidade Baixa. E o Cidadania de hoje fica por aqui. Nós agradecemos, como sempre, a sua companhia. Agora você fica com o Jornal da TVE. Uma boa noite. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.